Ok, voltei gente Olha só como é que tá ficando lindo O nosso tapete de coroa Tá vendo? E agora eu vou voltar Vou agora usar a cor pink Vamos botar o pink aqui Ver como é que fica Tô gostando da audiência É quase um ao vivo Eu gravo e posto Entendeu? Então olha só o contraste que vai dar o amarelo com o pink Vai ficar uma coroa bonita Então relembrando que os moldes Estão à venda, tá bom gente? Pra qualquer lugar Do país Tá gente? Do país Molde como é uma coisa leve Não sacaram postar o molde Entendeu gente? E eu posto por carta registrada Então vou botar o pink aqui Se repararam eu fiz um detalhe amarelinho aqui Ali em cima também não deveria ser amarelo? Onde? Aí aqui ó Aí daria tipo No modelo que eu vi da internet não era não Seria já é a principal Ia ficar bonita amarelo É uma moda é filha Botar um amarelo né? Sim Vai ser como se fosse a joia Não sei que joia amarela ouro Pode ser né? É Acho que eu vou mudar o modelo gente O modelo que eu vi Que eu coloquei na internet Em cima não é da cor dos detalhes não Mas aqui nesse tapete eu vou botar amarelo Né minha filha? Vai ficar legal É Obrigada filha Tinha ideia Tinha É sempre bom mais alto pra ajudar Então gente ó O que eu tô fazendo? Agora eu tô preenchendo a parte de baixo Tô empolgada Tô vendo que o tapete tá ficando a coisa mais linda do mundo Tá? Tô com altas ideias pro canal Oi? Oi? Eu tô com altas ideias pro canal Porque uma vez uma amiga O nome dela é nega Bom pelo menos é assim que a gente chamava ela Ela me ensinou a fazer tapete com lã Na máquina Aí eu pensei assim gente Eu acho uma ideia Que eu vou ensinar As meninas a fazer esse estilo de tapete O tapete com lã Então Fiquem atentos aí ao canal Ao Canal Adriana Matias E se Ó gente Vamos convidar as amigas pra assistir o meu canal Eu sei que tem muitas que convidam Eu sei Mas não custa nada lembrar Tá? Porque quanto mais gente assistindo o canal Ajuda o canal Tá? Ajuda o canal A crescer E quem sabe assim Ganhar uma participação lá do Google AdSense Né gente? Você lembra que eu recebi uma carta deles? É Como é que se fala? Eu habilitei minha conta pra receber E tal Mas a verdade é que eu não recebi nada né gente? Porque eu sei que parte ocupada sou eu Que sumi do canal Porque você tem que tá sempre publicando alguma coisa né? Mas fazer o que? A vida da gente é cheia de coisas pra ser feita Por isso que existem os chamados youtubers Que só trabalham gravando pro youtuber Então esse aí sim consegue manter a audiência Então tô aqui gente ó Colocando o flu flu Recebi imagens De uma amiga Foi Yara né? Né Yara? Seu nome amiga? Fala aí Responde aí Ela me mostrou foto do tapete dela Que ela começou a fazer Aí disse Ah tô pegando prática de cortar retinho Aí eu indiquei ela Assistir o canal da minha amiga Aurea O canal se chama assim Atelier Aurea France France com Y Que ela ensina a fazer tapete de várias outras formas Então não existe só um modelo de tapete Onde você corta a tirinha retinha Ela faz tapete fazendo um retalho em forma de bolinha Outro dia eu tava assistindo o vídeo dela Que publicou no Youtube Ela tava ensinando a fazer tapete É... em forma de triângulo Caraca eu pensei nisso Mas eu não sabia que era possível É Triângulo ela cortava o retângulo E botava em forma de triângulo Agora eu fiquei na dúvida Mas pra vocês tirarem a dúvida É só assistir lá Assiste lá E depois comenta hein Beijo pra você Aurea Uhul Então gente Eu tô fazendo aqui o detalhe de baixo Da coroa Relembrando que o molde dessa coroa aqui Tá custando 20 reais Tá bom? Eu cobro 20 reais Mais 10 de frete Eu mando por carta registrada Tá bom? Quando não é que pro mesmo lado demora um pouquinho mais Mas chega O que vocês podem tá fazendo É tá encomendando mais Tipo assim Tipo assim Em vez de comprar só um molde Pra fazer Valeu o frete Compa 3 moldes E normalmente quando a pessoa compra 3 moldes Eu sempre faço uma promoção Né? Às vezes eu mando até molde de brinde O que é meu filho? Planta Ai que bonitinho Mostra aí Estela Gente É momento amor Meu filho sempre vai lá fora E cata essas plantinhas pra mim Pra me dar né meu filho Porque ele sabe que eu gosto de planta Aí ele acha que tudo é planta né Obrigada meu filho Obrigada Mamon papaya Aí eu vou e boto em algum lugar Pra respeitar né Eu vou deixar aqui Eu tô gravando aqui Meu braço tá tomando Ai meu Deus Não comece a deixar aí não Vai subir com as minhas sapatilhas Então gente Acelerando Acelerando o vídeo Pra vocês verem como é que fica a parte de baixo Tá? Eu acho que eu já vou me despedindo Sabe por quê? Tem você ficando muito lindo Hã? Tá ficando muito lindo Obrigada filha Eu recebi a apresentação De uma pessoa especializada em cores Que me disse Mãe O amarelo fica bem com o pink E aí eu resolvi fazer Eu ia fazer a borboleta pink Um detalhe amarelo Eu acho que já vai comprar pra fazer uma borboleta Disponível pra venda tá gente Foi minha filha que me orientou né minha filha Fala aí Fala aí Por que que amarelo pega bem com o pink Porque as cores se completam É Ah Na verdade eu tava jogando um jogo Antes que era um jogo relacionado a cores E aí Começou a eu ver a cor amarelo Com o pink Eu vi que ficava muito bonito Aí eu falei Tá se completando Hum Legal Porque o professor Assim sabe Ele falou Quando as coisas ficam bonitas juntos É porque elas se completam Eu tava pensando em fazer um tapete Com uma paisagem praiana Não sei se vocês lembram o que eu fiz no adesivo de unha O pôr do sol O pôr do Cristo Oi Tô te vendo Aí o que que acontece Alguém disse assim Deixa eu quero participar do vídeo Ai gente Ai gente Eu explico É porque às vezes ele atrapalha Entendeu Aquela bastida Ele não ouve Às vezes ele atrapalha Não vai ouvir não Aí tá bom Aí eu quero fazer Mas eu quero fazer Tipo assim A paisagem é Um coqueiro Que eu acho lindo Aí colocar aquele tom Coral e vermelho Que são cores quentes Talvez eu boto o azul do mar Eu tô inspirada Gente Tô inspirada Janeiro me deixa inspirada Porque eu acho que menos Eu tenho coisa pra fazer Eu fico inspirada Pra fazer as coisas Mas não só no tapete Oi filha Passou aqui na minha cabeça Uma imagem de um tapete Com a minha cara Assim Não Não tem essa habilidade Não Essa habilidade não tem Ó Vou parar aqui Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Essa parte de baixo A peixe Mostra aí Caraca Tá muito nervoso Eu tô emocionada É gente Porque fazer arte É arte É importante Eu aprendi No meu curso de psicopedagogia Que o ser humano Ele Tende a Produzir O conhecimento Digamos Ele adquire um conhecimento Ele materializa Esse conhecimento Aí tem um termo Que se chama Que é o praxis Não sei se é em latim Tá Mas você perceba O desenho De uma criança A criança Pequenininha Tipo a idade do meu filho Quando ele desenha Ele faz assim Ele faz uma bolinha Ai meu filho Olha só Ele tá querendo aparecer Né gente Agora ele tá me dando Um urso de presente E meu filho Tá apaixonado por mim Que eu fiquei o tempo todo Ausente de casa E agora que eu tô em casa Ele fica me presenteando O tempo todo Obrigada 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 Vou botar o urso aqui Sentado Pra ajudar a costurar Aí gente Ih aqui tá faltando Aqui tá feio Gente Aqui ficou torto Aí o que que eu vou fazer Ai eu errei Vou chorar Eu vou morrer Eu vou me acatar Ai 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 Não tem outra borboleta Não filho Isso aqui é coroa Não gente Eu vou vir aqui Vou preencher o espaço Que tá vazio Ó gente Se acontecer isso com vocês Com o buraco Só vim botar o retalho E nós vamos fazer Não esqueço Que eu vou fazer o zigue-zague Pra prender E vou tampar aqui Senão vai ficar feio Vem colocando Olha eu só fui vés De quem comprar esse tapete Então Então fala aí Filha Faz a propaganda do tapete Tapete de taroa É pra você se sentir uma rainha Sendo que você já é Então Só não dá pra botar na cabeça Já é o início É É porque tá na moda Esse negócio de coroa Eu tô querendo fazer Alguma coisa relacionada A Frozen Que também Tá uma moda Eu fui em São Paulo Comprei mais blusinhas de Frozen Caramba Devia ter comprado mais 100 Vendeu todas As crianças 11 minutos A minha queria que esse vídeo Tem 11 minutos Estela Tem que avisar gente Bye bye pra vocês Já deram like no vídeo Tem que sempre Dá like Toda vez que vocês assistirem o vídeo Tudo bem Não dá né Mas quem não deu like Quer assistir o vídeo Dê like Tá Que é pra ajudar o canal Beijinho pra vocês Se inscrevam no meu canal Tchau 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 Tchau